E hoje é o segundo dia do Interação UPF, evento que está sendo realizado aqui pela Universidade para ajudar mais de 6 mil alunos do ensino médio de 107 municípios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina na escolha da futura profissão. E agora a Fanny Baruffi nos mostra a movimentação lá no Portal das Linguagens. A Fanny. Olá Kelly, um olá muito especial para você também que está em sintonia com a programação da UPF TV. Bem, clima mais agradável aqui no Portal das Linguagens, justamente aí por causa da chuva que veio para aliviar um pouco do calor. Segundo dia de Interação UPF, os alunos estão animados aí por conhecer, por poder conhecer essa estrutura da Universidade, também por ter essa experiência aí com os cursos de graduação aqui da UPF. Para a gente saber como que esse evento então foi planejado, eu vou conversar agora com a Supervisora de Marketing Direto da Agência de Comunicação aqui da UPF, a Bibiana Rodigueiro. Bibiana, como que é pensado todos esses anos aí o evento Interação UPF? Olá Fanny, na verdade é sim, o nosso evento hoje a gente está na nona edição dele. Nós começamos a pensar, planejar esse evento ainda no mês de maio e junho. A gente tem o envolvimento de todos os setores da Universidade, das unidades acadêmicas que também se preparam para receber os alunos, né? Então é uma tarefa para nós de bastante envolvimento de muito tempo, mas que é recompensado hoje com a alegria da galera aqui neste dia. Tá certo, nona edição deste evento então, são quase 7 mil alunos, cerca aí de 400 professores têm atividade para os alunos, mas também para os professores. Isso aí, a gente pensa em todos os públicos no nosso evento, né? Os professores que vêm junto com os alunos acompanhá-los, eles têm uma programação especial também, com oficinas, palestras, eles também vão conhecer um pouquinho do nosso campus, então o professor também sai daqui com o renovado, com novas informações e o aluno também. Tá certo, interatividade, um espaço grande aí para diversão, também para conhecimento e tem música boa também, sonoridade aí com a banda esse ano, General Bonimores. Isso mesmo, a programação então, ela acontece nas unidades acadêmicas, aqui ao meio-dia nos intervalos nós temos brinquedos, temos atividade integrada, aprendendo o PF Idiomas e é óbvio, no fim do dia a gente brinda os alunos com um super show da General Bonimores. Que é sempre às 5 horas da tarde. 5 e isso, em torno de 5, 5 e 20 a gente começa o show, que inclusive essa banda é formada por ex-alunos da universidade. Maravilha, Bibiana, muito obrigada e um bom trabalho. Obrigada e para vocês também. Bom trabalho aí. Bem, a gente volta daqui a pouquinho então, ao vivo, com mais interação, o PF Edição 2015. Kelly.